Fala galera, beleza? Bora começar aqui o capítulo 15 de Uncharted no canal. E vamos dar uma explorada aqui nesse local que nós chegamos. Os ladrões de Libertália e tal. E aqui é um lugar, acho que eu acho que provavelmente estaria o tesouro. Tem ali uma estátua que deve ser do Avery. Inclusive, aqui está a cabeça dela. Tem até uma anotação, um registro do diário. Eu tenho que procurar pista. O interessante que eu achei é que os quadros ali, onde tem todos os piratas, está escrito ladrão. Sei lá, né? Não tem nada aqui. Vamos procurar para cá. Mais um lugar aqui para olhar. Acho que eu já olhei, inclusive, né? Ladrão que ele falou e tal. Aqui tem mais uma gavetinha. Não tem nada. Vamos bizoiar para cá agora. A gente tem uma conversa ali com o Sam. Ou não, espera lá. Dei olhar aqui ainda. Uma nota aqui dentro. Deixa eu pegar, né? Ah, o desenho da... Da cabeça da estátua. Que bacana. Beleza. Lembrando que se quiser ler, galera, esses papeizinhos assim, eu passo mais ou menos devagar. Depois eu converso com você. Deixa eu dar uma explorada aqui. E, tipo, é só pausar o vídeo que dá para ler, beleza? Tem mais uma gavetinha aqui. Outro papel. Ah, está falando das estátuas, esculturas. Dos tesouros, né? Que tinha aqui, provavelmente. De Libertália. Ih, tem mais algum lugar que eu não olhei. Aqui dentro. Não tem nada. É isso. Deixa eu conversar com o Sam aqui. O que achou? Grana de Libertália. Tem um símbolo do Avery aqui. Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a própria moeda. Julgando por isso, e os manifestos nas estantes, o tesouro estava aqui. Sim. Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É, e aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não. Acho que eles tentaram recuperar o que era deles. Olha. É o Avery? Two? Fundadores de Libertália. Todos com a palavra ladrão. Não assassino ou tirano. Ladrão. Então, quando os colonizadores entraram aqui, o tesouro já tinha sumido. Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia para levar. Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas. Sei para onde foram. O quê? Onde? É o mapa? É, bem ali. É o nosso tesouro. É o mapa de Libertália? Certo. Segue até o outro lado da ilha e olha. Bem ali. New Devon. Espera aí. Avery era de Devon, na Inglaterra? Pode crer. Cara, tem umas mansões enormes aqui. Cada uma delas tem um símbolo próprio. Claro, onde eles moravam. E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só para ver qual é. New Devon, aqui vamos nós. Bom, beleza. Tivemos uma conversinha interessante aqui. Mais um registro aqui no meu diário. Então, provavelmente, os piratas tiraram o tesouro daqui, né? Antes que os caras encontrassem e tal. Bora subir para lá, então. E aí, tio? Vamos subir. Para lá. Acho que vai ter essas correntes aqui, será? E aí, sempre, a gente vai para cá. Beleza. Vamos empurrar aqui, então. Beleza. Tem um bagulho aí atrás. Acho que é da corrente mesmo. Não vai dar coisa. Vou jogar a corda aqui e pular para o outro lado agora. Agarrar lá nos quadros, né? Para poder chegar naquela entradinha lá da torre e tal. Vamos lá. Com licença. Com licença. Desculpa, Condor. Baldur. Quê? Você está pisando no Baldur. Aí. Vou mesmo. Quase que não vai, hein? Tá louco. Passa para lá. Sobe aí. Vamos lá. Bora que bora essa enrolação. Nossa, olha a montanha lá atrás, cara. É aquela montanha lá do game e tal. Já... A gente quer que aparece mesmo essa montanha? Ah, dá licença. Eita, que derrubei o bagulho. É na... No multiplayer, né? No modo multiplayer aparece essa montanha. Então, vamos. Será que é para cá? Aqui é, para cima aqui. Ok. Nossa, mas... A gente vai chegar naquela montanha lá. Ai, que câmera que não sai. Beleza. Vamos lá para cá. Deixa eu ver. Acho que tem para a janela ali. Para cá. Eu pensei que era para a esquerda ali. Eu já ia, né? Isso aqui. Bora subir aqui. Beleza. Entramos mais uma vez. Dei encontrar o tesouro desse capítulo. Porque só tem um tesouro nesse capítulo. Vai vendo. Se eu não encontrar esse tesouro... Vou ficar triste, cara. Para onde agora? Tem que descer aqui? Ah, tá. Vamos ajudar o Senna a subir aqui. Nem tinha visto esse local. Eu geralmente esqueço de olhar para o teto dos lugares, tá? Zoado, assim. Me ajuda aí. Dá uma mão aí agora. Ai. Me dá uma mão. Quer mesmo fazer um... Empurrar aí o bagulho. De boa. Tudo bem. Subindo aqui. Tem tesourinho por aqui? Não tem nada? Bora subir a escada, então. Só tem que ir de aranha ali atrás. Beleza. É tipo o cesto do corvo, né? Lá está. Bem ali, do outro lado do rio. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? Beleza. Então está lá o local que nós temos que ir. Porém, eu acho que no final das contas... A gente vai ter que ir para lá. Ou a gente veio de lá. Sei lá. Essa parte da montanha é muito sinistra. Descer aqui. Eita, que da hora, cara. O que a gente encontra no caminho? Rápido. Vai. Sem hora. Meu Deus. Você também? Vamos. Trata a mesa. Eu não vou. Morri? Ai, ai, ai. Eu morri aqui. Agora tem que descer, né? Não parecia que ia descer. Aí eu fiquei mesmo lá. E agora? Agora. É, eu também acho. Me matei de novo? Onde você está? Onde você está? Onde que eu fui, cara? Vamos. Caraca. Nossa, passou perto. E agora para onde? Sério? O que você acha isso? Aqui embaixo. Rápido. Quase que eu me mato de novo, cara. Vamos para cá. Só levei um sustinho ali de leve naquela explosão. Fala sério. Nossa, e mais um agora? Como assim? O que sobe mesmo? O que sobe mesmo? Vai atirando aqui, pensando que era para subir. Vai, gente. Vai, gente. Você está morrendo. Você está levando tiro de graça. Vai, gente. Vai, gente. Vai. Vai, gente. Vai. Vai. Ah, boda. Eu vou morrer. Não pode. E aí, mano? Agora sim. Chega de morrer ali. concentração não erros comandos e bora que bora vai nem eu não quero morrer mais não ai agora deu eita laiá tá firme aqui? só que não né a porta quadrado? como assim quadrado? ok, não vou parar ah, que suado consegui agarrar aqui o bagulho tá quebrando, mas consegui aonde? pra cá? cai não, cai não tá, vamos por aqui então beleza será que eu tenho que ir pra fora ali? se as janelas são douradas da impressão tá, não tem nada aqui então desce essa janela mesmo ai que susto mulher ah ok, pera ai 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 bom te ver de novo ai ok, manga manga do que você tá falando? é a minha palavra de segurança é sempre espertinho assim? as vezes sim 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 você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha que pena que não estamos do mesmo lado espera ainda tem tempo confiar no Drake? eu não caio mais nele peraí vamos falar sobre ok, foi um pouco mais difícil do que eu esperava eu sei onde fica a saída depois de tudo acha mesmo que eu vou deixar você ir embora seria a opção mais inteligente ah, qual é? Nadine, sério? a gente sabe que você é valentona mas nós somos dois acha que meus homens já não estão vindo pra cá? eu só preciso ganhar tempo isso se eu mesmo não acabar com vocês ah não, mulher, você vai querer mesmo estar com nós dois você é zureta das ideias mesmo não 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 mas não é só detalhes a mulher bater nos dois não 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 Tá feia Sobe dele, vai Vamos lá A arma deu, né? Abaixe as armas! Todos vocês! Não Rafe, ele tá nervoso Ah, não liga pra ele, Nadine Eles não matam ninguém a sangue frio Não é o estilo deles Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente Atira Sam Eu morro, e vocês também Que seja Nem mais um passo Quer dizer... assim? Sam, abaixa a arma Eu avisei Rafe! Acabou! Não atirem! Ninguém atira! Joga a arma Acabou Ok? Acabou Não se preocupe, Nadine Não é o estilo deles O que posso dizer? Achei que ele não tinha coragem Samuel Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei Qual é, cara? Você nos pegou Vai com calma Vamos, você é um homem de negócios Vamos chegar num acordo Ah, acordo? É Queria saber no que tá pensando Vai em frente, tô ouvindo Tá Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você Ei, em troca, não mato vocês É Isso e uma pequena parte A cara de pau desse cara O suficiente pra liberdade dele Ok? Liberdade? Nathan É Ele cumpriu pena por nós E deve muita grana pro Hector Alcazar O cara que soltou ele Oh, do que que você tá falando, Nate? Hector Alcazar morreu num tiroteio Na Argentina Um em seis meses Fui eu que soltei o Samuel O que? O que? Uau O que ele te falou? Sam Que história você inventou Alcazar? Sério? Você mentiu? Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo Só um minuto A verdade é que Eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery Mas sempre acabava num beco sem saída Sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake Um especialista em Avery Estava vivo E passando bem Não teve fuga nenhuma Eu subornei o guarda da prisão E o seu irmão saiu pelo portão da frente Ele passou os últimos dois anos Procurando a segunda cruz de São Dimas Quer saber? Sempre esteve comigo Não É isso aí? Não é mentira Sam, é mentira? Nathan Ah Sam Oh meu Deus, não, não Olha, o tesouro do Avery era nosso Sempre foi nosso Não, larguei minha vida por você Aí, olha, olha Nate Se serve de consolo Ele me enganou também Deu uma de Rodine pra cima de mim Te envolveu E aquele velho na confusão E eu não vou mentir, Sam Aquilo Me irritou muito Mas quer saber? Isso tudo é passado Você não merece Merece? Que eu saiba Somos todos ladrões nos metendo onde não devemos Rafe O que? Acaba com isso de um jeito ou de outro Senão eu acabo Ah, ouviu a moça Se perder uma pista Pode esquecer aquele tesouro Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída Por que não admite o Rafe? Precisa de nós É, tem razão Tem meia razão Só preciso do Sam Pera, tá cometendo um erro com você Rafe, não, Rafe, não deu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ei Nate É Aí está Quem é que mora aqui? É, não faço ideia Mas esse é o endereço Tem investigado o lugar nos últimos dias E tá vazio E aqui estamos Bom galera, que reviravolta foi essa Que doideira foi essa Que aconteceu no capítulo 15 No final do capítulo 15 ali, né? Não quer dizer que o Sam mentiu pro Nathan, cara Eu fiquei de cara com essa história Mas vai começar o capítulo 16 A gente volta a ser criança novamente E vai ver o que aconteceu lá no comecinho também, né? A continuação e tal Mas é isso Então vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje Se vocês gostaram, não esqueci de deixar um like pra mim Compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí